E vamos ao vivo a Santa Catarina falar com o repórter André Rode, que tem novas informações sobre o temporal que atingiu o Estado e saber dele se ainda pode chover no Vale do Itajaí. Olá André, boa noite pra você. Boa noite, pode chover mais sim. A Defesa Civil alerta para o risco de novos temporais nas próximas horas em Santa Catarina. Ainda podem acontecer alagamentos, enxurradas e deslizamentos de terra nas regiões oeste e norte do Estado. No temporal dessa quinta, em poucas horas, choveu 40% mais que o esperado para todo o mês de dezembro. Além das 14 mortes confirmadas até agora, 11 pessoas continuam desaparecidas. O número de desabrigados em Ibirama e Presidente Getúlio, as cidades mais atingidas, chega a 1.600. As famílias afetadas já estão recebendo doações de produtos de higiene, roupas, colchões e alimentos não perecíveis nos abrigos montados pelas prefeituras. E com a previsão de mais chuva, ficou alerta para quem mora nessas regiões, principalmente em áreas de risco. Cris, Edu. Obrigada André. Obrigada. Obrigada.